Eu sei que você já viu que a Supercell vai te dar muitas gemas de graça, então eu vou te ensinar a como gastar essas suas gemas. A primeira coisa que você vai fazer, é lógico, é abrir o grande desafio, porque é o que mais vale a pena. Então, aqui você vai pegar aquele seu deckzinho perfeito e, cara, de verdade, jogar o grande desafio vale muito mais a pena do que você vir aqui na loja e comprar esses baús. Até porque, de verdade, você perdendo o grande desafio com 4, 5 vitórias é muito melhor do que comprar isso aqui. Então, antes de começar o vídeo, não se esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo novo que eu postar. E se eu puder comentar qualquer coisinha aqui para me ajudar o engajamento, eu vou ficar muito feliz. Mas é isso, bora lá para as partidinhas. O que acontece quando você tem que ter a garra e vai jogar Clash Royale? Não! Tô bonito, né, gente? Cuidado com a lapada! Tá no não, grosso! Tô vendo que essa partida aqui vai ser bem complicada, se bem que eu tenho terremoto, então nem tanto. Rescute com atenção, torfe. Você não tem inimigos. Ninguém tem. Nenhum inimigo. Não existe ninguém como um que mereça ser machucado. Eu sou mais forte, mais esperto e... Eu sou melhor. Eu sou melhor. Sério, se tu falar que o Príncipe não é a melhor casa desse jogo, pode instar ele agora. Você não sabe jogar. Rio, chão! Socorro! Não, 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 não! Oi, 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 oi! Oi, 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 oi! Leva uma paulada na cabeça. É, esquece tudo que eu falei, kart incompetente do cacete. Aparece em toda partida e esquece, mano. Eu pensei que ele ia sobreviver, mas não. Me pega, teve lá a sua vingança. Vale o borgo! Retro da Rai Luz, ela foi pimenta no... Rui não tá, defendemos bem, atacamos de boa, esse Mega Servo, a gente destrai com o Cavaleiro e tá tudo certo. Beleza, gastei o terremoto, só que eu esqueci um detalhe. Ele tem coletor. Nossa, agora isso aqui vai ser um saco. E aí E aí Obrigado. Não vai ter jeito não, aparentemente vou ter que começar a tomar a ômega 3 da Top Term, porque, pô, mano, eu simplesmente esqueci que o cara tinha coletor de elixir e também esqueci de levar a torre dele. Não sei se você percebeu, eu tava literalmente segurando a partida só pra acabar aqui, mano, dar o overtime ali, a torre dele cair e acabou. Mas não, ela tava com 10 de vida lá, firme, forte, de pezona, tranquilona, velho. Graças ao bom Deus que eu tava com o terremoto na mão, porque com certeza eu ia perder muito essa partida. Lembrando que eu tenho código de apoio na loja do Clash, então se você comprar o passe ou qualquer oferta, não esquece do código RIKI, é de graça e me ajuda demais. E também vale pra qualquer jogo Supercell. A maquiagem dela agora é poeira. O que é uma dica pra ganhar mais e mais partidas no Clash Royale? Simplesmente tira essa merda dessa princesa e coloca qualquer outra tropa. Esquece que essa biscate existe, porque ela é inútil. Coloca alguma duquesa ou um canhoneiro e também usa a Tesla. A Tesla é muito perfeita pra qualquer defesa. Rio San, socorro! É o calvo? A tropa do calvo? É o calvo? A tropa do calvo? Tá num não grosso. Amigo, hoje o coleitor aqui não tem como não. Eu tô pique Japão. Tem remoto a cada 2, 3 dias. Olha, na medida do possível não tá tão ruim não, mas é aquele negócio, meu nobre. Se você for jogar um grande desafio hoje em dia, eu te aconselho a usar terremoto. Porque bombardeiro evoluído, gigante e coletor tá dominando por aqui aparentemente. Tá num não grosso. Já falei, meu amigo. Você quer trocação? Você vai trocar comigo na raça. Vai vir com essas porras que você coletou pra cima de mim, não. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Até agora tá tudo muito fácil. E o grande desafio tem dessas coisas. Na verdade, quanto mais partidas você jogar, melhor você fica. Porque o treinamento aqui é um absurdo. Geralmente as pessoas erram muito pouco. Afinal de contas, todo mundo quer o grande. A nossa querida recompensa. Só que até agora eu tive vantagem. Afinal de contas, pelo amor de Deus. Esse cara aqui usou um coletor de defensivo de todo o desespero que ele tava. Meu corredor terremoto é muito forte contra esses decks gigantes. Mas é aquele negócio. Eu tenho certeza que daqui pra frente as coisas vão piorar muito. Degrado, esconderado de quê? Então mostra a teta. É o menino de papai, é? Aparentemente não é nenhum deck gigante. Até porque quem usa gigante com valquíria é maluco. Então vou pôr desse classinho a teslinha. E o chão? Socorro! Onde, Jango, tu fica à vontade? 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 Tudo tem que fazer muita coisa. O pequeno príncipe já sobreviveu tempo demais. Agora é a nossa teslinha que vai fazer o... Vai fazer seu nome. Vai ter seu brilho aqui defendendo tudo. E a próxima tesla vocês sabem que é evoluída. É, eu não esperava esse balão. Tem problema? Não. E o chão? Socorro! As luzes estão piscando, Jango e Boxe tocando. Amado Batista e o pau tá quebrando. Lembra que eu falei pra vocês que ia dificultar um pouquinho? Pois é, meu nobre. Acontece que isso aqui é lava-háudio. Então a gente tá com um problema enorme. Eu não posso ficar gastando a tesla e meu cálter mais forte, né? Seria o pequeno príncipe. Pena que ele não dá pra sobreviver a um zap evoluído e uma flash. Então, fodeu. Cês têm que entender uma coisa. A sorte também faz parte da habilidade. O cara pode ser o melhor do mundo. Pode ser o próprio Mohamed Light jogando. Cê tiver azar, filho. Acabou. Eu definitivamente não sei como eu ganhei isso aqui. Mas eu tenho certeza que eu tenho que falar que, pô, achei fácil. Olha ali pra minha torre. Pelo amor de Deus, cê achou mesmo que eu ia perder? Ah, cara. Mas, sinceramente, a minha sorte é que o maluco é muito vacilão. Ao invés de levar uma torre, ele simplesmente decidiu atacar do outro lado. Mas é aquele negócio. Sabe o problema, meu? Tô nem aí, filho. O importante é a vitória. Eu tenho quase certeza que a gente tá ferrado nessa. É, com certeza, a gente tá ferrado nessa. Simplesmente porque é deck de broca. E deck de broca, por causa da merda da Toy e da Princesa, é impossível essa matchup. E o chão! Socorro! Dentro da High Luz, ela movimenta no metido tudo. O cara simplesmente acabou com o meu combo mais forte, sem levar nenhum hit, e ainda ativou a Toy do Rei. Cê tá entendendo onde que a gente tá aqui? Nããããã. Ô, meu amigo, me desculpa aí por acaridado. Me perdoem. Tá, mano. Como que eu vou jogar contra uma porra dessa? É isso, Bessel. Se no próximo balanceamento não tiver o Bomber Evoluído e também o pequeno príncipe, eu sou uma cenoura. Sério, essa merda dessa carta deveria muito ser 25. Porque é o seguinte, se o idiota esperou nove meses pra fazer, não vai esperar 25 pra colocar uma porcaria de uma caixinha dessa em campo? Lógico que vai, velho. Não vai matar carta, não. Tem que nefar mesmo essa porcaria aí, velho. Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor, entenda o que eu tô passando Só tô pedindo tempo, não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar De outra pessoa querer me usar Não, sério, você acha isso justo? O cara só ganhou a partida colocando posta de Tesla ali na frente do rio, velho Na moral, não tem como, não Essa merda desse bombardeiro Cada deck é uma composição tão doente, mano Que você não faz ideia como funciona Só sabe que funciona O cara não tinha um counter aéreo Sinceramente, não dá nem pra se estressar com a merda dessa É frustrante só Você perde pra uns decks assim Que, mano, não tem consciência nenhuma É só tacar coisa aí na arena e foda-se E agora bora pro nosso querido Desavios de decks diferenciados Então se você tem um desafio, algum deck Ou qualquer coisinha pra mandar pra mim Não esquece de escrever aqui embaixo nos comentários Que eu vou estar pegando com maior quantidade de likes Pra levar lá pros shots E também aqui pro fim do vídeo Então já comente seu deck Ou simplesmente eu vou dar um deck Que você quer ver aqui no canal Dito isso, bora lá pra partidinha Joga só com cartas velhas Tá bom Não! Que que é isso? Olha a pedra! Bomba! É só catucadão, catucadão, catucadão É, é só catucadão Santos! Agora quem dá bola é o Santos Ah, o cara não conseguiu respirar até agora Mas fazer o que? Tem culpa eu? Mas foi uma história, homem Prepara o cu Olha a pedra! Ah, gastou até as linhas, meu nobre Que pena! É, pois é Achei fácil Mas pera aí, meu nobre Quer dizer que o sujeito aqui não me segue ainda? Ah, faz a boa aí, né? E esse foi o vídeo de hoje Eu espero muito que vocês tenham gostado Se gostaram não se esquece de deixar seu like Se inscrever no canal E ativar o sininho de notificações Pra não perder nenhum conteúdo novo que eu postar E se puder comentar qualquer coisinha aqui Pra me ajudar no engajamento Eu vou ficar muito feliz Mas é isso Um forte abraço E até o próximo vídeo